Leo Santana foi a São Paulo para realizar um show em um evento privado que contou com a presença de diversos famosos. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou por lá. A coleta foi muito simples. Palavra, mão de rio em cima, roda, roda. Muito bom dia. Alô, Júlio, convidados, humilhados, amigos, sejam bem-vindos ao show de verdade. Quero ser mais uma da gente? E no reflexo da louca, o pulo da rapia, é sempre subindo por aquela linha. É boa data, mano. Todo mundo chapa, é todo mundo brilhar. O pulo da rapia, o pulo da rapia, o pulo da rapia, o pulo da rapia. Que tá feliz, faz velho. Faz velho, faz velho. Vem ser feliz, hoje é a noite, vem morar, é a senhora do senhor. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí São você, tem meu coração, vem me dar atenção É um mau Cazinha só Cale no mar, vale a pena, sabe o que eu já bate o mar São você, tem meu coração, vem me dar atenção Para Homens, mulheres, senhores e senhores Censuamismo, censuam Rebola bem, rebola, eu vou te pegar naquele jeito que tu gosta Rebola bem, rebola, eu vou te pegar naquele jeito E você sabe o que você sabe Rebola bem, rebola, eu vou te pegar naquele jeito Muito bom dia Sejam bem-vindos aos todos os dias E esta é a nossa gente Rindo do reflexo da lupa, o pulmão, o cara fria É sim Todo mundo chamar, todo mundo do dia Foi mênage, foi putaria Foi mênage, foi putaria Chegou Mais um trezeu, mais um trezeu Mais um trezeu, mais um trezeu, mais um trezeu Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer o movimento É a vida É a vida É a vida Mais um trezeu, mais um trezeu, mais um trezeu E eu não vou ter A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Música 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 Música